Olá, eu sou o professor Ivan Claude Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é professor da Prefeitura de São Paulo, então provavelmente você já ouviu falar no TCA, o trabalho colaborativo de autoria. Muita gente ainda tem dúvida de como ele funciona, como que devemos orientar o TCA, quais são as potencialidades do TCA, aliás, muitos colegas acabam confundindo o TCA com o TCC, e a gente vai falar sobre isso. Eu pretendo trazer aqui a minha contribuição para ajudar a entender um pouco melhor o que é o TCA, como a gente desenvolveu o TCA e, principalmente, manter os nossos alunos motivados para desenvolver este trabalho. Se você está chegando agora, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é professor Ivan Claude Guedes, sou professor de Geografia formado em Geografia e Pedagogia. No meu canal, eu trabalho principalmente com orientação de pesquisa, TCC, mestrado, doutorado, além de vários outros assuntos ligados à educação. Se você está chegando agora, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos começar o vídeo. Eu espero realmente poder contribuir com o seu trabalho. Para a gente poder realmente começar, eu vou só retomar algumas orientações oficiais. O TCA é o trabalho colaborativo de autoria. Ele é uma abordagem pedagógica desenvolvida com estudantes prioritariamente aqui do sétimo ao nono ano do ciclo autoral. Muito bem. Então nós temos a orientação oficial que é tida pela portaria. Portaria, aqui tem o número da portaria, 5.930 de 2013, e outras instruções normativas que vão detalhar os objetivos, como, por exemplo, a instrução normativa 46 de 2019 e a instrução normativa número 3 de 2024. Na sua essência, o TCA está no objetivo de promover a construção de projetos curriculares comprometidos com a intervenção social. Então, o mais importante que nós temos na confecção, na pesquisa do TCA, é a intervenção social. E nós vamos debater um pouco sobre isso. Para que a gente precisa fazer o TCA? Porque está na legislação? Também. Porém, vamos pensar um pouco, enquanto professor, vamos pensar um pouco na nossa dinâmica de sala de aula, no nosso dia a dia. O TCA é a oportunidade que a gente tem de fugir do tradicional. O quanto a gente não brigou, o quanto a gente não lutou, o quanto a gente não critica posturas tradicionais de memorização de conteúdo e reprodução de conteúdo que não leva muitos lugares a lugar nenhum. O TCA vem com o objetivo de quebrar essa questão. Então, a pergunta é, ou as perguntas, a escola consegue lidar hoje com as demandas da sociedade? Será que a sociedade que nós temos hoje é a mesma sociedade de quando nós éramos crianças e frequentávamos os bancos escolares enquanto estudantes? Será que aquilo que nós aprendíamos naquela época são todos conteúdos altamente relevantes para os dias de hoje? Eu poderia ficar horas debatendo sobre isso, mas memorizar os afluentes da margem esquerda e direita do rio Amazonas não mudou muita coisa. Inclusive hoje, enquanto professor de geografia, é muito mais significativo eu saber como que se dá a formação de um curso d'água, de um rio, a enchente, do que simplesmente memorizar nomes e datas. Mas, claro, a gente tem muitas outras questões que a gente pode debater. O que mudou, por exemplo, da nossa infância para os dias de hoje? Eu nasci nos anos 80. O choque cultural, o choque de gerações que nós temos com os nossos alunos é algo assim enorme. Para para pensar. Os nossos estudantes nos dias de hoje. Como nós éramos? O que nós fazíamos quando nós tínhamos aquela idade? Quais eram os nossos comportamentos? Qual era a nossa relação com a escola, com as disciplinas, com os professores naquela época? As necessidades ambientais, éticas, sociais, políticas, econômicas. O que mudou daquele tempo para cá? Será que a escola, naquela época, realmente conseguia dar conta das necessidades daquele momento? Será que hoje a escola que nós temos consegue dar conta das necessidades sociais que nós temos nos dias de hoje? Será que a gente prepara o nosso estudante para o mundo de trabalho, para as questões tecnológicas, para as demandas sociais, ambientais, políticas e econômicas? São muitas questões que permeiam a escola e que a gente não consegue dar conta. Ou porque a gente fica preso em determinados currículos postos, que nem é o caso propriamente dito da rede específica que a gente está trabalhando, mas que é muitos casos pensando numa discussão mais ampla, envolvendo a questão de currículo, de indicadores de indicadores de qualidade, de provas quantitativas, de critérios de avaliação quantitativo, enfim, são muitas questões que eu não pretendo me alongar aqui porque não é este o objetivo do vídeo. Mas o fato é, quando nós temos uma proposta de pesquisa que é institucionalizada com o objetivo de trazer uma outra dinâmica para a escola, a gente precisa se apropriar desse momento justamente para trazer as demandas da sociedade, para que a gente possa, então, contribuir com essa formação de um estudante que seja crítico, de um cidadão que seja crítico e social, e consciente dos problemas sociais, ambientais, políticos, econômicos, étnicos, raciais, enfim, toda essa demanda que está presente dentro da escola e que muitas vezes a gente não sabe nem como desenvolver aquilo. Então, quando a gente traz o debate na nossa formação pedagógica, nos cursos que a gente frequenta, nos livros que a gente faz a leitura, e aí a gente fala de protagonismo estudantil, a gente fala de autonomia, a gente fala de desenvolvimento de competências e habilidades, a gente fala de metodologias ativas, aprendizagem por problemas, sabe? E isso não pode ficar num discurso, isso não pode ficar num abstrato. Então, o TCA, ele abre as portas para que a gente possa realmente colocar em prática o que é esse protagonismo, o que é essa autonomia, o que é esse desenvolvimento de competências e habilidades, o que são essas metodologias ativas, essas aprendizagens por projetos, essas aprendizagens por problemas. Então, quando a gente pensa na construção de um TCA, que tem como objetivo falar para aquele estudante, olha, você tem total condição de atuar sobre o mundo ao seu redor, você é um agente transformador do espaço, você é, você não será, você é. E aí o TCA, ele vem nessa perspectiva de nos instrumentalizar para esse desenvolvimento. E aí sim, e aí eu estarei desenvolvendo ali, eu estarei contribuindo com o desenvolvimento de habilidades práticas, de práticas de cidadania, de colaboração, de articulação e aplicação de conceitos. Sim, conceitos, os conceitos são importantes. Em nenhum momento aqui eu vou dizer que os conteúdos escolares não são importantes. Muito pelo contrário, eles são fundamentais para que o estudante aprenda a fazer uso desses conceitos de uma forma prática, trazendo então a intervenção social que tanto se espera no TCA. O TCA, na prática, ele é uma proposta de intervenção social. Ele não é um trabalho de copiar e colar. Ele não é um trabalho em que o estudante vai puxar qualquer coisa na internet, copiar e escrever para ganhar nota. Ele é um projeto que é aplicável dentro de uma realidade. E ele puramente deve ser interdisciplinar. Por que é interdisciplinar? Porque a vida é interdisciplinar. Os nossos problemas são interdisciplinares. Os problemas que a gente identifica no entorno da nossa escola são questões interdisciplinares. Eu preciso de conhecimentos, eu preciso de saberes que vão vir das diferentes áreas do conhecimento, que vão vir das diferentes disciplinas, para propor a solução daquele problema que o estudante recebeu. E aí eu tenho uma discussão bem rápida que eu quero trazer, que é qual é a diferença entre um TCA e um TCC? Muito provavelmente na faculdade, você deve ter passado já em algum momento da sua vida pela produção de um TCC. E o quanto foi sofrível e desgastante fazer um TCC em que você tinha que pegar lá 5, 6, 7, 8, sei lá, tantos livros e artigos, fazer a leitura daquele material, fazer o fichamento, sair escrevendo e entregar. Quantos TCCs a gente tem, que a gente desenvolve, que são TCCs teóricos, que quanto muito ele vai trazer para a gente ali um conhecimento sobre um determinado assunto, mas que propriamente não resolve um problema, mas que propriamente não se debate em torno de um problema específico, que propriamente não propõe uma solução para um problema. E aí fica naquela discussão teórica, fica naquela discussão teórica. E isso não é um TCA. Você pode até fazer uso de alguns instrumentos do TCC para ajudar no TCA. E eu vou falar sobre isso. O TCA, de acordo com as orientações, com as portarias, eles devem se iniciar no sétimo e oitavo ano, majoritariamente pela pesquisa bibliográfica, e no nono ano com o produto final. Que aí, sétimo, oitavo e nono ano, nós estamos no ciclo autoral. Mas nada impede, e eu vou falar sobre isso, da gente iniciar esse trabalho logo no sexto ano do ensino fundamental. Bom, e aí como que a gente inicia isso? Então vamos partir do princípio, tá? Primeiro passo. Primeiro passo. A gente precisa fazer uma roda de conversa, explicar para os estudantes o que é o TCA, aquela discussão que eu trouxe no começo sobre o desenvolvimento das potencialidades, sobre a visão de mundo que os nossos estudantes têm, a nossa visão de mundo, o choque de gerações, o choque de escolas, a escola que eu tive para a escola que os estudantes têm, as mudanças sociais, tudo isso deve ser colocado numa pauta quando você vai conversar com os estudantes sobre o TCA. Para que fique claro, é preciso ficar claro para os estudantes o que é o TCA e a importância deles, dele. Para que eles entendam o porquê de fazer isso. Porque senão vai virar um trabalho. Pesquise sobre. Quantas vezes nós fizemos isso sem, sei lá, dar muita importância porque era apenas para ganhar nota. E não é esse o objetivo. Então na roda de conversa, nesse primeiro momento, é importante debater com eles o que é o TCA e para que fazer o TCA. E principalmente organizar os momentos para o TCA. Todo dia é dia de TCA? Não. Não é todo dia que é dia de TCA. Então vamos ter um momento específico da nossa dinâmica, dos nossos dias, para debater sobre o TCA. E isso não precisa ser uma surpresa para os estudantes, do tipo, olha, surpresa, hoje é dia de TCA. Não, peraí, vamos estabelecer um cronograma, nossa conversa vai ser semanal, nossa conversa vai ser quinzenal, ela só não pode ser mensal ou bimestral, porque senão a coisa se perde. Tem que manter essa chama acesa. E aí, como é que está o TCA? E aí, como é que está a discussão? E aí, como é que está? Mas tenha momentos claros e definidos com os seus estudantes para que você possa, então, conduzir essa apresentação, conduzir essa pesquisa. Em relação ao tema, o tema do TCA, nós temos duas situações em relação ao tema. Eu posso induzir o tema? Como assim induzir o tema? Ah, eu sou professor de geografia, então eu quero que o tema seja relacionado à geografia. Será que essa é a necessidade dos nossos estudantes? Eu sou professor de arte e eu quero que os meus estudantes pesquisem na área da arte. Será que esse é o objetivo do TCA? O ideal é que os estudantes tenham condições de pensar o seu próprio tema. Nós, enquanto professores das disciplinas, das áreas do conhecimento, nós vamos ajudar os estudantes oferecendo as ferramentas que nós possuímos. Então, se eu sou professor de geografia, eu vou ajudar os meus estudantes com o conhecimento geográfico, indicando leituras, indicando vídeos, indicando técnica de pesquisa. Se eu sou professor de história, a mesma coisa. Se eu sou professor de matemática, a mesma coisa. Língua portuguesa, ida, e por aí vai. Então, assim, para a gente pensar o tema do TCA, o que mais te incomoda na sociedade? Faz essa roda de conversa, faz eles externar esse pensamento. O que mais te incomoda? Isso que te incomoda. Como isso se manifesta na comunidade? Como a gente enxerga isso? Como isso está presente no nosso dia a dia? Ah, eu vejo isso, eu faço isso, eu vejo outro, eu vi uma reportagem. E aí, vamos sondar o que se sabe sobre esse assunto. O que se sabe sobre esse assunto é aquela primeira pesquisa que a gente vai fazer. Então, a partir do momento que eu sei ali o que me incomoda, eu identifiquei como aquilo se manifesta na comunidade. Então, vamos pegar o tablet, vamos pegar o notebook, vamos pesquisar o que a gente tem sobre isso. Ah, mas a sala inteira escolhe um? Não, a gente ainda não chegou nisso. A gente ainda está no momento inicial. A gente ainda está ali no que a galera chama de brainstorming, né? A gente ainda está pincelando esse momento. Por quê? Numa sala em que eu tenho 30, 35 estudantes, cada um tem um desejo. Cada um tem algo que lhe incomoda. Então, deixa pesquisar. Pega uma aula só para pesquisar. Pega uma aula só para debater sobre o que incomoda. Nessa mesma aula, a gente ainda consegue desenrolar como isso se manifesta na comunidade. E aí, num segundo momento, numa segunda aula, fala, olha, cada um aqui tem o seu tema. Orienta para que eles tenham uma parte do caderno só para fazer anotações de TCA. E aí, coloca lá, primeiro momento, discussão sobre o tema. sistematiza isso, construa esse roteiro junto com os estudantes para que cada um tenha o seu registro também. E aí, nessa outra aula, vamos pesquisar, joga no Google aí, vê o que aparece, reportagem, vídeo, sabe? Começa a pegar informações sobre isso. E aí, no final, você lança essa pergunta. O que a gente poderia fazer para resolver esse problema? De acordo com o que você leu sobre o assunto, de acordo com o tema que te incomoda e que você observa na sociedade? O que a gente poderia fazer? O que poderia ser feito? E cada um registra ali no seu caderno e depois compartilha essas ideias. Porque aí vem os exemplos de temas. E aí você tem inúmeros temas, e aqui a gente está falando de grandes temas que vão se desenrolar em vários outros sub-temas diferentes. Então, por exemplo, o racismo me incomoda, a poluição me incomoda, a xenofobia, o feminicídio, fake news, falta de acessibilidade, enfim, tem muitos temas. E aí nós vamos fazer o seguinte exercício. O seu grande tema, o que te incomoda dentro daquele tema? Então, assim, o racismo me incomoda, mas que tipo de racismo? A poluição me incomoda, mas que tipo de poluição? Poluição do ar, poluição da água, poluição atmosférica, consumo de energia, reciclagem, o que te incomoda dentro desse tema poluição, meio ambiente? Ah, o racismo me incomoda, mas de que tipo de racismo que nós estamos falando? Ah, fake news me incomoda, mas a fake news sobre o que exatamente? A fake news envolvendo política, a fake news envolvendo ciência, sobre o que? Deu pra entender? O movimento do funil? E aí, num terceiro passo, como a gente enxerga isso na comunidade e o que podemos fazer? E assim nós chegamos na delimitação do tema. Esse é o esquema de funil para delimitar o tema. Eu parto de um grande tema maior, subdivido aquele tema, identifico isso na comunidade, e aí faço a minha proposta especificamente para aquilo. e aí eu tenho a delimitação do tema. Bom, uma discussão muito comum é como eu organizo os grupos? Aqui tem duas sugestões, afinidade por tema ou afinidade pessoal. A vantagem de eu ter afinidade de tema é que depois que eu faço todo aquele brainstorming em que um sabe qual é o tema do outro, ou a gente pode se juntar e a gente tenta resolver esse problema. Ó, eu curto esse tema, eu também curto esse tema, então vamos nos unir aqui por afinidade de tema, porque é algo que todo mundo está envolvido. Quando eu trabalho com afinidade pessoal, isso tende a trazer muito mais problemas do que com afinidade de tema. Por quê? O que é afinidade pessoal? é a famosa panela. O meu amigo, meu parceiro, meu brother, eu estou com ele desde sempre. Eu estou ali na minha patota, no meu grupinho. Então eu vou fazer por esse tema, não porque a gente tem a mesma afinidade de tema, mas porque a gente está envolvido ali sempre no mesmo grupo. Isso é ruim. Se isso ficar claro para eles, eles vão entender que é muito melhor se unir por afinidade de tema, porque todo mundo tem o mesmo objetivo. E aí você tem lá dois, três naquele grupo que vai virar e falar assim, putz, mas esse tema é chato, hein, mano? Nada a ver isso daí. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Ah, eu estou fazendo porque a maioria escolheu aí, aí me envolveram nesse rolê aí. Toma aí, bota o meu nome aí, está tudo certo, segura o cartaz na hora da apresentação. Será que é esse o objetivo? Não seria muito melhor a gente organizar e agrupar os estudantes pela afinidade de tema? Agora, para a gente chegar nesse momento, pensa, aqui eu já estou praticamente numa terceira ou numa quarta aula em que eu estou falando sobre isso, em que eu estou trabalhando com o TCA. Não é tudo num dia só. Precisa vir uma construção, precisa vir um diálogo. até porque depois que a gente fizer ali os dois primeiros momentos, a primeira aula em que a gente vai fazer aquela discussão geral, a segunda aula em que vai rolar aquela pesquisa, eles vão trocar ideias entre eles, eles vão trocar essas experiências entre eles, isso vai fazer parte das discussões. Pô, e aí, o que você pensou? E aí, o que você está fazendo? E aí, o que você viu? E aí eles vão começar a se organizar. E aí, depois você chega com essa proposta. Fala, olha, se a gente fizer a afinidade de tema, a gente tem essas possibilidades. Se for por grupinho pessoal, pode dar esses problemas aqui. Estou falando porque eu já vivenciei isso. Compartilhe as suas experiências também de anos anteriores. Bom, e aí, vamos para a segunda fase. A partir do momento que a gente já sabe então o que a gente quer, vamos para a construção do projeto. E a primeira fase da construção do projeto é a pesquisa exploratória. Então, agora que eu estou com os grupos prontos, então agora vamos começar a sistematizar isso daí. Então, vamos fazer pesquisas, reportagens, sites, livros, mostre o Google Acadêmico, demonstre como fazer a pesquisa no Google Acadêmico. Pô, Ivan, mas eu não sei como é que faz a pesquisa no Google Acadêmico. Tem aqui no canal. Meu canal é um canal que trata de pesquisa. Tem muita coisa aqui no meu canal. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver, olha, eu não sei como desenvolver isso, eu não sei como fazer isso, deixa nos comentários, me pergunta. Eu tenho muito vídeo pronto aí na internet, rolando, que vai poder te ajudar. E aí eu vou fazer esse levantamento de informações e essa contextualização. Isso é importante. É importante tomar contato com diferentes literaturas que tragam diferentes pontos de vista, para que eles possam, então, começar a se apropriar, teoricamente, daquele assunto. E aí eles vão se deparar com diferentes linguagens, com diferentes conceitos, e aí eles vão precisar ampliar esse conceito. então vamos buscar no dicionário, vamos buscar no Google, vamos ver outro vídeo, o que a gente vai fazer. Olha, eu gostaria de formalizar um projeto. Eu gostaria que os meus estudantes entregassem um projeto nas normas da ABNT. Olha só que legal. Bom, aqui está o modelo básico do projeto padrão ABNT. Tema, problema, objetivo, justificativas, hipóteses, a revisão de literatura, materiais e métodos, a proposta de intervenção, cronograma e referências. Se for o caso, eu faço um vídeo só sobre isso, mas para isso eu preciso saber se realmente é necessário fazer um vídeo só sobre a construção do projeto. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre a construção do projeto de pesquisa para um TCC, para um mestrado, para um doutorado. O que vai diferenciar nessa estrutura que eu propus aqui, que eu estou adaptando, isso não é orientação oficial da prefeitura, tá? Isso é minha, pela experiência. Eu adaptei aqui a questão da proposta de intervenção. Neste capítulo específico aqui, então, os estudantes vão escrever o que eles pretendem fazer como intervenção. Estou deixando um link para você baixar esse modelo no Word formatado padrão ABNT, tá? Para quem adora padrão ABNT, está aqui o nome dos meus alunos, né? É... E aí o título, então, tem a capa, a folha de rosto, sumário, o tema, o problema. Eu posso fazer uma aula só sobre isso, tá? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então, se for necessário, olha, gostaria de uma aula só sobre como fazer o... como escrever o projeto, tá? É bem simples, mas, se precisar, escreve aí o que a gente faz. Algumas informações muito importantes. A gente precisa tratar do cronograma do professor, tá? Então, dentro do nosso trabalho, então, tem aqui instrução normativa da SME nº 46, super recomendo que você faça a leitura, é bem tranquilo, tá? Mas, aqui ele coloca um seguinte, lá no... no artigo 4º, o TCA será elaborado no turno regular do estudante com acompanhamento sistemático do professor do ensino fundamental 2 e médio em uma hora a aula semanal em cada ano do ciclo autoral. Preferencialmente, preferencialmente não é obrigatoriamente, mas preferencialmente a aula mencionada será desenvolvida em língua portuguesa ou matemática e programada de forma a integrar as maiores áreas do conhecimento. Ah, então, pô, legal, quem vai orientar vai ser o professor de língua portuguesa e matemática e eu que sou de geografia tô de boas. não é isso, tá? Não é isso. Eu já vivenciei experiências bem interessantes em que você fecha a escola, não literalmente, né? Mas assim, olha, segunda-feira as duas primeiras aulas vai ser sobre o TCA. Tá? E aí, na outra semana, pra não comprometer a grade daquelas duas aulas ali, olha, na quinta-feira as duas últimas aulas vai ser pro TCA. Aí, depois, cada escola se organiza de um jeito. O que tá na instrução normativa é isso, mas, né, cabe a gente adaptar dentro de cada realidade a uma realidade. A gente precisa estabelecer com os nossos estudantes metas claras e objetivas. Por que metas claras e objetivas? Olha, pra 15 dias eu preciso desse material. Tá? Então, vamos colocar metas claras. Olha, escreve a introdução aí. Como escrevo a introdução? Quanto tempo eu tenho pra escrever a introdução? Se a gente não for claro e objetivo na comanda, vai passar um mês, vai passar dois meses e o negócio vai, né, porque a escola é um organismo vivo e a coisa vai passando e o trabalho não vai sair. O apoio dos colegas é essencial, eu já falei sobre isso, né, eu já falei inclusive sobre essa questão de cada professor ele deve contribuir ali com a sua área do conhecimento, com os seus conhecimentos pra ajudar o estudante, por mais que você tenha ali um professor orientador que se identifica melhor com a turma ou com o tema ou com... é importante que os estudantes também tenham essa clareza que eles podem trocar ideias com os outros professores sobre o trabalho. Definir os momentos dedicados ao TCA, né, e importante, gente, a parceria com a família, a família é fundamental. Então, reunião de pais, enviar comunicados, sabe, explicar o que é o TCA. Nossa, mas o meu filho teve que sair no mercado por causa do TCA. O que é esse TCA? Então, deixa claro, né, na reunião de pais, principalmente quando os estudantes forem fazer esses trabalhos externos, lembre-se, lembre-se que eu falei lá no começo. Os pais dos nossos estudantes, na maioria das vezes, têm a nossa idade. A escola que nós frequentamos na nossa infância, é a mesma escola que eles frequentaram. E aí, quais são as lembranças que eu tenho daquela época? Eu não saía na rua para fazer pesquisa, não tinha isso daqui, era outro contexto. Eu só tinha que decorar as respostas do livro ali e acertar na prova, acabou. E agora não. Então, os pais não conhecem essa realidade de trabalho. Então, é muito importante que sente com os pais, tenha um momento para negociar isso com os pais e fale, olha, nosso trabalho vai ser desenvolvido dessa forma, é importante, mostra, olha, esse trabalho é realizado a partir de uma instrução normativa da Secretaria Municipal de Educação, a gente não está inventando a roda, a gente não está, né, a gente está fazendo um trabalho que está legalmente embasado pela Secretaria Municipal de Educação. Ponto. Tudo bem? Isso ajuda a evitar muitos problemas que pode ter. E aí vem a questão do andamento do processo, né, você tem um desenvolvimento ao longo desse processo. Então, assim, a busca por literatura basicamente era constante e é bem interessante porque, assim, não é só a busca pela literatura, é preciso ensinar para os estudantes o que a gente faz com essa literatura. Então, assim, eu peguei lá o livro, peguei o artigo, peguei, cadê as anotações sobre isso, cadê o registro sobre isso, cadê a síntese sobre isso, e aí vem produção de síntese, produção de resumo, produção de resenha, produção de fichamento, produção de resumo esquemático, olha só, quantas linguagens eu estou usando aqui para falar de um texto que os estudantes vão ler, mas um texto que eles vão ler de acordo com o tema que eles escolheram. E aí, assim, ah, mas eu não ensinei para o meu aluno como fazer uma resenha. Então, vamos trabalhar como fazer uma resenha. Ah, eu não sei como fazer fichamento, vamos pedir ajuda para o colega, você sabe fazer fichamento? como é que a gente pode, ah, eu não sei fazer o resumo esquemático. Vamos trabalhar com ele, vamos aprender, vamos buscar vídeo na internet, vamos pedir professor, né, para algum colega nos auxiliar. Mas é importante que os estudantes tenham contato com todas essas formas de registros para que eles possam aprender a fazer registros. Tá? E aí, a definição do que vai ser feito, né, então, trabalho de campo, como que vai ser o trabalho de campo, onde nós vamos, quando nós vamos, o que vai ser feito, vai rolar entrevista, como que eu faço uma entrevista? Aliás, tem vídeo aqui no canal também explicando como fazer entrevista. Mas, o que que eu vou perguntar? Como se portar numa entrevista? Eu vou registrar, eu vou gravar, eu vou filmar, eu preciso pedir autorização? Tudo isso são questões que a gente precisa colocar no papel. Eu vou fazer alguma parceria com alguma instituição, algum comércio próximo, né, o postinho policial, UBS, empresa, um museu, um centro cultural, o CFAI, na AP, sei lá, tá? E é muito importante, quando os nossos estudantes for até esses lugares pela primeira vez, ter uma carta de apresentação, tá? Essa carta de apresentação não precisa ser nada de outro mundo. Você coloca lá, né, o nome dos estudantes, do trabalho, sobre os objetivos desse trabalho, se concorda ou não concorda, né, você lá, que é o professor, assina, coloca lá o contato da escola, bate o carimbão e pede para os estudantes levar, passa isso pela coordenação, coordenação, vai lá, coloca o carimbo, vai colocar lá o telefone da instituição, né, qualquer dúvida que a pessoa tiver para ela ter um contato com quem falar, né, então coloca lá o contato da coordenação, formaliza esse convênio, formaliza essa parceria e aí, né, tem a autorização para que os estudantes possam atuar naquela instituição se for o caso, tá? É importante ter isso documentado também. E aí vem o produto final, né, vamos falar sobre o produto final, então o produto final, ele vai ser uma monografia, lembra que eu falei? Tem colega que confunde o TCA com o TCC e nenhum momento nas orientações é dito que eles devem apresentar uma monografia, mas você pode fazer? Pode, você pode fazer, eles podem aprender, não é nada de outro mundo. Claro, você não precisa exigir um nível de escrita, de rigor acadêmico, como se exige na graduação, no mestrado, no doutorado, porque não é o caso, mas é um momento importante que eles vão desenvolver a própria escrita, eles vão desenvolver a própria escrita a partir, inclusive, daqueles fichamentos, daqueles resumos, daquelas resenhas, por quê? Porque eles vão pegar lá, olha, nós lemos esse livro aqui e nesse livro o autor fala isso, isso e isso, e a gente identificou esses problemas na rua dessa forma. olha como eu estou fazendo a relação escrita, eu estou fazendo a relação entre o conhecimento teórico desenvolvido e o conhecimento empírico identificado. Olha, no artigo de fulano ele fala sobre isso, então, eu estou falando no artigo de fulano, no texto de ciclano, no doutorano, o que é isso? Citação. Você quer ensinar a citação para o seu estudante? Você ensina a citação para o seu estudante, como fazer uma citação, uma citação direta, uma citação indireta, uma citação de citação, isso não é nada de outro mundo, isso é simples, tá? E você pode pedir para o seu estudante ali no final uma monografia. Eu vou deixar nas descrições do vídeo também um outro link para que você possa então baixar um modelo de monografia, tá? Esse modelo está no padrão ABNT, está formatado, bonitinho, tem até, ó, folha de aprovação, tem tudo aqui, tá? Tem tudo aqui. Tem agradecimentos, tem epígrafe, tem resumo, tá? E aqui eu estou deixando alguns vídeos aqui do meu canal como escrever um resumo para um trabalho acadêmico, tem abstract, o professor de língua inglesa vai adorar, tem o abstract, lista de figuras, tem tudo aqui, tá? Tem o sumário, pá pá pá, tem toda a orientação aqui. Se quiser também, olha Ivan, grava um vídeo específico, falando mais, se aprofundando, beleza, vambora, a gente grava. Esse vídeo aqui é um vídeo mais assim, pedagógico, né? Uma troca de ideias de professor para professor, de colega para colega. Mas, além da questão da monografia, também tem o mostrar aquilo de uma outra forma. E aí você pode fazer exposição cultural, apresentação musical, você pode fazer criação de um site ou um blog para demonstrar isso. Não é para demonstrar a literatura em si, mas para demonstrar a intervenção dos estudantes, né? Criação de vídeo, pode ser documentário, programa de rádio, apresentação de robótica, maquete, desenvolvimento de produto, produção de uma revista, para quem tem principalmente a imprensa jovem, o jornal. Tem várias formas de você apresentar esse produto final, que é necessariamente o que os nossos estudantes realmente produziram de intervenção. Aqui tem a sugestão da monografia, que eu já mostrei, vou deixar disponível para poder baixar, não vou me alongar sobre esse assunto. E aqui a gente tem uma organização mais sistemática, né? Desse eixo prático da produção. Então eu tenho a fase da pesquisa de referências, eu tenho a fase de analisar os conteúdos, eu tenho a fase de escrever os capítulos do trabalho, caso eu opte pela entrega em formato de monografia, o que eu recomendo bastante, porque ajuda muito no desenvolvimento da escrita dos estudantes. Eu tenho a fase da pesquisa de campo, eu tenho a fase da intervenção, eu tenho a análise sobre os resultados, quais resultados? Eu vou propor a intervenção. E aí, a que conclusão eu cheguei? E a fase final que é da redação e da formatação. Então cada um, imagina, não é um trabalho para fazer em um mês, tá? Imagina, eu tenho uma construção a longo prazo que vai me resultar nisso aqui. Agora, se eu chegar lá e falar, olha, tem um trabalho para fazer e não vai rolar, tá? E aí, aqui, a gente também pode se aprofundar em outros momentos, mas é muito bacana você trabalhar com esse eixo de apresentações com linguagens variadas, que pode ser palestra, inclusive para os próprios pais, né, num evento, pode ser postagens de redes sociais, pode ser produção de vídeo, pode ser podcast, pode ser resumos, pode ser, tá relacionado ao tema, né, pode ser uma produção de folhetos sobre, sei lá, o determinado assunto que foi pesquisado. Cada um desses itens que estão aqui, tem muitos outros, mas cada um desses itens aqui, desses itens aqui, a gente poderia ficar horas debatendo sobre as potencialidades pedagógicas, neurocognitivas, que os estudantes precisam desenvolver para chegar nesse produto final, tá? Tem muita coisa aqui bacana que a gente pode desenrolar, desenvolver a partir do TCA. E aí, tem algumas sugestões para finalizar essa parte, tem algumas sugestões ano a ano, né, inclusive, parte disso eu adaptei com a minha realidade, parte disso eu fui buscar nas orientações da prefeitura. No sexto ano, o sexto ano não é contemplado, propriamente dito, com um TCA, mas ali é importante a gente começar a debater com os estudantes sobre o TCA para desenvolver procedimentos de pesquisa e identificação de temas de interesse. Então, é legal para ajudar a ensinar os nossos estudantes como fazer uma pesquisa. Por mais que a gente pense, ah, mas o meu aluno fica o dia inteiro na internet e ele não sabe fazer pesquisa, não, não sabe, porque pode ter certeza, ele fica o dia inteiro na internet, mas não é fazendo pesquisa, é jogando no TikTok, né, o TikTok é um instrumento de pesquisa nos dias de hoje, então vamos trabalhar isso. Como eu usar o YouTube a meu favor, como eu usar o TikTok a meu favor, como usar o Google a meu favor, como eu aprender a selecionar esse material, porque tem material de qualidade e tem material que não presta. Então, isso, no sexto ano, é muito bacana desenvolver esses procedimentos de pesquisa para que eles possam, então, começar a refletir sobre isso, se apropriar desses instrumentos, né, e aí eu já posso começar a trabalhar com resumo, já posso trabalhar com fichamento, né, eu já posso começar a trabalhar com essa sistematização, isso vai facilitar demais lá na frente, né, porque eu posso começar a trabalhar com resumos do tipo, ele vai fazer o resumo e aí verbalizar, apresentar, discutir em roda de conversa, então, olha quantas habilidades eu já consigo potencializar ali no sexto ano, sem propriamente formalizar um TCA. No sétimo ano, a gente já tem propriamente a formação do levantamento dos temas de interesse, e aí já vem uma realização de pesquisa, de coletar dados, de estimular diferentes reflexões e discussões, de aprofundar pesquisas e dados coletados, de analisar criticamente essas informações e a discussão de soluções para os problemas identificados, então aqui, né, de acordo com as orientações, a gente já vai se aprofundando, já começa propriamente o TCA, mas aqui no sétimo ano ainda não rola a pesquisa de campo, a intervenção, aqui pode rolar apresentações, aqui pode rolar discussões, aqui pode rolar colóquios, pode rolar debates, pode fazer exposições sobre o tema, né, aí você tem várias outras possibilidades. No oitavo ano, aí a gente já vem com a construção do projeto, com a formalização da construção desse projeto, do projeto do que a gente realmente vai fazer no nono ano. E aí, aqui eu já começo a desenvolver melhor o projeto, vai amadurecendo melhor a ideia, já vai estimulando ali as ações comunitárias, já vai testando ideias na prática para ver essas questões, já vai aprofundando as pesquisas, porque lá no nono ano, lá no nono ano, aí você tem propriamente a consolidação do projeto. Aquilo que você começou a construir no sexto ano, vai chegar no nono ano com a finalização, a intervenção que você realizou, então no oitavo ano você já vai para campo, você já vai pesquisar, você já vai se envolver ali com o tema, aí entre o oitavo e o nono ano vem as aplicações do que você realmente a gente vai aplicar para fechar então no nono ano com a monografia, se for o caso, e com a apresentação do produto final. Isso, eu sei que tem muitas variáveis, eu sei que tem muitas questões, eu sei que tem muito debate e eu estou totalmente aberto para falar sobre isso, porque é um momento em que eu também tenho condições de aprender. a minha proposta de trazer isso aqui na realidade não partiu nem de mim essa proposta. Vários colegas, nossa professor, você, Ivan, você tem canal lá no YouTube, fala sobre o TCC, fala sobre pesquisa, mas não tem nada sobre o TCA? Então, está aqui, um pontapé inicial, uma proposta de trazer a discussão do TCA para o meu canal, eu sou totalmente aberto a críticas, sou totalmente aberto a sugestões, sou totalmente aberto a compartilhar experiências, experimentos e causos, sou totalmente aberto, tá? Você pode deixar o seu comentário aqui, pode me procurar no Instagram, a gente troca ideia, estou aqui para aprender muito mais do que para ensinar, pode ter absoluta certeza disso. Eu espero que tenha te ajudado, qualquer dúvida, crítica, sugestão, manifestação, olha, eu tenho o meu canal também em que eu coloco o TCA, deixa aqui nos comentários, olha, nós fizemos uma exposição, tiramos fotos, deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia para criar essa rede colaborativa, porque o trabalho colaborativo também tem que ser nosso, não é só dos nossos estudantes. Tudo bem? Valeu, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, não se esqueça do seu like, seu like é muito importante para ajudar o crescimento do meu canal e compartilhe esse vídeo com o seu colega, compartilhe esse vídeo no grupo de zap da escola, o grupo do bom dia da escola, toda a escola tem um grupo do bom dia, manda lá o grupo do bom dia da sua escola e se precisar de alguma coisa, pode deixar nos comentários, vai ser um imenso prazer poder ajudar.